Puta que pariu O mundo inteiro, moleque O mundo inteiro é um pátio de colégio, moleque Tudo que você precisa perder na escola É no recreio, quando come a porrada Assim, no portão do colégio E no muro atrás da igreja, só Senhores e senhores, muito bem-vindos Com o Cassio Parkour e estamos aqui com mais um vídeo pra vocês Eu e o Fera, a gente está indo agora pra ir Pra tentar uma licuinha da Bahia de Godabara Barulho pra caralho E não tem nada lá Eu acho que não vai ter nada, vai tentar mesmo Assim, tem umas ilhas abandonadas em volta De Paquetá, que se quiser a gente tenta chegar lá Não sei se vai dar certo, eu não faço ideia do que vai acontecer Mas segue aí, segue as imagens, valeu Olha, estamos na barca Aquele chão excelente Assim, que a Fixa adora Moleque, aquilo é abandonado, puta que pariu Senhoras e senhores, chegamos aqui Estamos no parque, que parque é esse, Fera? Dark de Matos Dark de Matos, é Dark de Dark? É sério? É lugar sinistro, foda-se A gente vai começar a subir o salto aqui, mó pedrada Está enrolando pra ver quem joga primeiro E é isso aí Tem que desistir no finalzinho Purchase your tracks today Purchase your tracks today Puta que pariu, vamos pra caralho Até o macaco bolou Macaco bolou, foge não, macaco Tu bolou, vai perder tua banana aqui pro Fera Macaco Naruto, macaco Naruto Oh, porra Andou pra caralho, Fera Caralho, Leth Puta que pariu, Leth Olha como é que o bagulheiro é preso, cara Isso foi bem perigoso Isso foi bem perigoso Oh, porra Isso foi bem perigoso Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Tem que estar nos carregando. Não vai ficar aqui. Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Quim de mão. Quim de mão. Boa! Banã-lum-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num. Seat. Não pode estar aqui que... ... ... ... Contudo Pam-pam-param Pam-pam-pam-param Eu vi! Não vou cara, não tem como é possível Porra, foda-se, irado, vai Que maneiro Tô pra caralho Tô com vontade de pular aqui pra água, isso é muito maneiro Não sou um polícia, não Tá com luz aqui, ó Não, 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 só porque lá no Rio eu guardo muito Que noite É uma barca normal de gente Não, cara, eu tô mais seguro, essas luzes são acesas infinitas Talvez não tenha ninguém mesmo Ai, cara, essa merda se mexeu Se mexeu um pouco Moleque, você tá matando minha vontade de escalar essa merda Vamos embora mesmo, Fera Pode descer por aqui, ó Calma aí Cheguei Tô gravando, tô Não se mexe muito, por favor Beleza Ai, caralho Cuidado com ela Vem, não tomei choque, mas toma cuidado com as eu falo Dá like Dá like no vídeo Dá like no vídeo, velho Olha isso aqui, cara Piratas do Caribe Tá escorregando pra caralho Vou descer, descer pro cat de baixo Ah, tem um pezinho Eu não sei se é o que eu tô me mexendo ou se é o Pitoco É, acho que é o barro Tá, tudo de boa, vamos lá Bora Ah, foi insuficiente Porque tem mais um pé ali embaixo Que ele tá a boca nervoso do segundo pé Porque ele faz a sua mão de corrigar um pouco mais Quando você pisa lá Cara, foi pior do que eu esperava Mas não foi impossível, sabe Tenho muita ideia, gente Disciplina Porra Eu vou contra você Vamos lá com ele, vai Porra Pô, foi irado Eu queria muito fazer um pulo Tá bem perto agora, cara Você vai lá Fazer o quê? O salto Ó, escorrega pra caralho Não salta, cara Eu fui dar de herói aí Quase que era água Deixa eu ver o que eu fiz lá Tá vendo o Jack Sparrow, velho? Ai, caralho, mãe Gravei, mas foi pra casa Eu não tava olhando, não Gravei, gravei Ela tava indo embora É agora É agora Eu não curti muito não, mas tem que ver NINJARO NINJARO NINJA ROO É essa parte que ninguém vê Bom, vamos para as pedras agora, Gatão Mokaku no Jutsu Sacrifício feito, é tudo pombo, pombo e gato, lá do aterro que a gente traz, vocês não sabem, mas é isso, Domingão, a gente faz um churrascão de gato, a gente chega lá com a sacola, pega os gatos mais gordos, bota lá e traz pra cá, ó. Tá aí, ó. Ó. Au. Domingo só de gato. Só contextualizar, Lesta furou o pneu da frente e aí eu dei essa ideia que eu acho que podia dar certo, ele sentar no bagageiro, tá ligado, pra deixar todo o peso na roda de trás, e é piável, vamos ver. Riders on-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Dá like aí pra eu podcast, tá ligada? Bora pra eu fazer uma bike palestrada, bora. Dá like que tá ligada? Opa dá like aí que não tá fácil pra ninguém. Já baixei minha bike, foda-se-se-se. Caraca, cara. Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo da Picasso Parkour, eu agradeço a tua presença aqui com a gente hoje e peço aqui encarecidamente que deixe aquele like brabo aquele like de mulher que pica e comenta o que você quiser o que tu quiser tu comenta aqui embaixo, eu não tô nem aí olha só, só pra dar uma satisfação bem suave, aquele primeiro running play que a gente erra, os últimos dois passos eram muito perto e com a diferença de altura muito grande, fazia a gente subir muito e ir pouco pra frente, só a gente chegava com muita energia, só que sem controle nenhum eu pretendo voltar lá pra fazer porque eu tô engasgado com aquele negócio aqui que eu quero muito completar e porra, pelo amor de Deus é claro que eu fiquei cantando Piratas do Caribe sem parar e ciclicamente olhava pro lado, tava o fera olha a cara do fera, escalando um barco Piratas do Caribe, olhava pro outro tava o Lestal, escalando o barco, um cara de Piratas do Caribe porra, eu não consegui parar, e é isso aí brother tem muito conteúdo no canal, se quiser olhar tem vídeo pra cacete de um monte de aventura que eu nem lembro o que que é, nem lembro mais e é isso aí, acompanha o canal pra mais coisas se der certo, ano que vem tamo aí valeu bye Obrigado.